Olá a todos! Sejam bem-vindos à nossa review class de hoje, alunos do quarto ano. Para a nossa revisão de hoje, nós vamos começar com o capítulo 3, It's a Holiday. Nós vamos aqui responder algumas questões do livro de vocês. Então, nós vamos começar aqui com a página 40, que aqui nós aprendemos a reconhecer o postcard, o giftcard. Então, aqui eles estão falando de ano novo. Então, aqui é um cartão de ano novo da M para Joana. Ok? Então, aqui as perguntas são, o que esse cartão, o que ela fala nesse cartão? Para que serve um cartão de ano novo? O que as pessoas escrevem? Então, é isso que a gente vai responder aqui agora, ok? Na letra A, What holiday is the text about? Qual o feriado que o texto se refere? Dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, qual é? New Year's Day, tá? A gente está falando aqui de ano novo. Letter B, this is a... Isso é um holiday card, um cartão de feriado, ok? É muito comum em alguns feriados de lá dos Estados Unidos, eles mandarem cartões. Dia das mães, dia das crianças, sempre estão mandando cartões. Não perderam esse costume mesmo com o avanço dos celulares, do WhatsApp, da rede social, essas coisas. Letter C, people write cards too. Por que as pessoas escrevem cartas? Para expressar seus sentimentos. Express their feeling, ok? O segundo quadradinho aí. Então, essas foram as respostas da página 40. Agora, vamos aqui à página 44. Nessa sessão, nós aprendemos dias da semana, os feriados e também nós aprendemos um pouco de números, ok? Então, na página 44, você tinha que escrever os números na forma ordinal, ok? Então, vamos lá. Na letter A, o número 7, o número 7, vai ficar 7, right? 7th. Letter B, o número 30, vai ficar 13th. Letter C, o número 26, vai ficar 26th. Letter D, 31st. 31st. Letter E, 9th. E letter F, 27th. Nesse aqui, você só tinha que escrever e temos os números na página 43, de 1 a 30. Ok? Vamos à página 50. Vamos aqui à página 50, ok? Esse aqui é para vocês escreverem quais são os dias das datas comemorativas, mas usando os números que nós aprendemos aqui na página 43, tá? Então, nós vamos aqui responder na página 50, vamos lá. Que dia é o dia do índio? Aí, já está lá. It's on April 19. Como ficaria 19, como ficaria 19, vamos ver aqui na página 43, como ficaria o número 19? 90, 90, right? Então, é isso que você precisa escrever. Letter B, is in November 2nd. Is in November 2nd. Quando que é o dia dos mortos, na Soul's Day? It's in November 2nd. Como é o dia dos namorados? O dia do Valentine's Day. Vamos ver aqui quando. E se, June 12th. E assim que era para você escrever. Na letter D, na letter E, usando os números que nós aprendemos nas aulas passadas. Ok? Então, essa foi a nossa revisão. Ela foi uma revisão bem básica, porque os números, eles são mais decorativos, né? Datas, dias da semana são mais decorativos. Eu espero que, nesse caminho, você tenha aprendido a falar dos dias da semana, os números, e saber reconhecer as datas comemorativas nacionais e internacionais. Eu agradeço. Thank you so much for coming, e até a nossa próxima classe. E até a próxima classe.